Nós somos o clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube atlético mineiro, caro, forte, brincador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome, meninas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos camados do mundo pra vencer Clube atlético mineiro, uma vez até Morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube atlético mineiro, uma vez até morrer Lutar, lutar Lutar, lutar, lutar Lutar